E voltamos com mais Warhammer... Eita, olha o que tá acontecendo aqui. Com mais Warhammer 4K e Gladius. Continuar aqui a nossa campanha, né? Astra Militar e Orc estão se matando na porrada aqui. Isso é bom pra gente. Enquanto a gente se prepara pra destruir pelo menos um dos dois. Esses Necrons são tão fraquinhos, cara. Não tô nem aí pra eles. Vamos lá. A Melta tá em Coldal. Vem aqui matar o Necron. Sobrou um só. A cidade precisa cair. Vamos vir pra cá. Eu vou usar a cura aqui. Usei a cura em área aqui. Vamos vir pra esse lado aqui. Jogar a granada aqui na cidade. Ou matar o inimigo, hein? Vou jogar a granada. Eu esqueci de aumentar o dano dos aliados. Depois eu faço isso. Olha. Eu acho que... Não, depois eu faço isso. Vamos atirar. Vai ser nesse episódio aqui que a gente vai destruir tudo, hein, galera? Vamos destruir essa cidade aqui deles aqui. Destruindo a cidade deles e dominando o mapa de cima. A gente pode fazer a missão que tá aqui. De invadir esse lugar aqui com os personagens. Caramba. Cadê a unidade que tava pra receber ordens? Acho que era essa daqui. Míssel não. Porradaria sim. Acho que eu vou mover esse tanque pra cá. Vamos vir aqui. É um tanque que tipo... Tá, eu vou bater aqui, mas não vale a pena. Porrada. Esses tanque-boostas são problema. Isso eu tenho... Isso vai dar problema pra gente. Vamos mover esse segundo tanque pra cá. Os veículos de dano vão precisar chegar aqui. Senão a gente tá fudido. Talvez eu deva mover uma fortaleza pra cá pra gente ter vantagem. Eu vou mover pra cá. Pronto. Agora tem uma fortaleza aqui pra nos ajudar. Vai ter que ser assim, mano. É o único jeito, galera. Vamos passar. Essas unidades aqui de Mega Bonds e Tank Booster vão dar trabalho. Ou eles criaram heróis. Aí é foda. Eles criaram heróis e o dano é alto, hein? Eles criaram heróis e o dano é alto, meu amigo. Vamos bater aqui. Vamos bater aqui. Eu não tenho escolha, né? Esse relevo aqui é bem ruimzinho. Aê! Mais um tanque aqui pra disposição da gente. Esse aqui vai lá pra cima. Não tem escolha. Vai demorar um século pra chegar, mas não tem o que fazer. A gente conseguiu curar todo mundo. Vamos aumentar o dano de todo mundo. Sobe aqui atrás. Bem no portal aqui. Ganha dano. Porrada. Rapaz. Vamos vir aqui. A gente tá meio ferrado aqui. A gente não tá muito bem das pernas aqui. Aê! Morreu dois já. Esse inimigo, ele é forte, mas... Ele não aguenta o nosso herói, não. Nosso herói é muito quebrado. Ó! O Inslaver não vai embora, cara. Tô vivo ainda! Ah! O trouxa! Ah! Então... Como é que faz aqui? Vamos vir aqui. Chegamos na cidade dos caras. Pouco dano. Vamos comprar item aqui. Vamos comprar uns negócios aqui de armadura. Ahn... Acho que tá bom. Todos esses itens aqui estão bons. Orbital Strike. Vamos acertar os Tech Priestess. Agora vamos vir aqui. O Missile vai dar pouco dano. Mas o de fogo talvez cause algum estrago. Ué, Missile não vai dar dano nenhum. Ok. Eu fiz essa unidade de tanque porque eu achei que ela fosse boa contra a estrutura, mano. Mas eu tava enganado. Tá bom. A gente tá chegando já já. A gente vai matar esses bichos. Já já a gente chega lá. A gente derrota essas merdas. A Basílica dos caras não vai ficar... Não vai ficar a salvo da gente, não. A gente vai quebrar eles na porrada. Eu nem sei porque eu fiz esses tanques. Se eles não destroem as coisas que eu preciso. Beleza. Ok. Tô dentro da cidade. Vou continuar batendo. Mata. Pronto. Esse cara aqui não vai morrer. Eu não vou deixar. Ou ele vai morrer e é isso aí. Caguei. Eu vou deixar ele ali. Eu acredito que ele não vai morrer. Ele vai ficar tranquilo aqui. Ele vai estar com a defesa dele aumentada. Então ele não vai morrer. Boa. Já foi o Winslaver embora. Aqui não tem pros inimigos. Eles não chegam aqui. Eu não vou mais fazer esse tanque aqui, mano. Eles são fraquinhos. Eu vou tentar pegar um tanque... Tipo esse aqui. É melhor. Esse Thunder Fire. Algo que tudo indica. O Space Marine morreu. Droga. Não! Ah! Meu mouse me trollou! O meu mouse me trollou! Jogo do céu! Olha isso, velho! O meu mouse me trollou, cara! Não! O meu mouse me fodeu, cara! Cliquei sem querer lá pra cima! Tô batendo no herói deles. Cara, não! Eu vou perder esse tanque aqui, galera! Ah, não! Adeus, tanque! Eu fui trollado hard aqui, hein? Pelo meu mouse, hein? Porra, mouse! Como você pode fazer isso comigo, cara? A gente perdeu a unidade daqui de cima, mas tá tranquilo. Vamos destruir isso aqui. Já, já! Morre! Quase! Eu botei pra fazer um Librarian também. Eu tinha esquecido de mencionar isso. Vamos passar o túnel em exato pra nosso personagem aqui não morrer. Beleza! Eles estão se ferrando, os Astra Militarum. Eu acho que o plano é deixar os Orcs acabarem com eles, mano. Eu acho que eu vou deixar os Orcs acabarem com os Astra Militarum e eu vou recuar pra eu conseguir sobreviver ao final dessa batalha. Melhor opção que eu tenho. Ah lá! Thunderfire Cannon! Ah, vamos lá! Ah lá! Ninguém atacou meu tanque. É... Eu acho que eu vou fazer isso. É... Vou recuar aqui. Na real, peraí. Vamos lá! Não! Não, 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 não. Olha isso aqui! Olha esse bicho aqui! Os Orcs... Cara, os Orcs estão pesados aqui, mano. Os Orcs estão, tipo, muito pesados. Eu vou ficar aqui. Eu vou me curar aqui. Eu vou ser meio que uma barreira entre os Orcs e os Astra Militarum. Eles vão ter que se preocupar comigo também aqui. Cara, esse bicho é muito forte, cara. Esse bicho que os Orcs têm aqui no lugar aqui. Vamos lá! Vamos quebrar tudo, galera. Aumentar o dano. GG! Aê! Explodimos a cidade inimiga! Hum... Isso aqui restauraria a moral. Não preciso disso, não. Mata. GG! Menos uma cidade. Agora a nossa guerra lá embaixo vai continuar por mais um tempinho, né? A gente tá meio que fodido agora. Vamos continuar mandando tropa pra cá e pra baixo. É o jeito. This is the way! Razorback que transporta a unidade. Eu tenho que pesquisar alguma coisa. Eu tinha que pesquisar uma parada pra quest. Deixa eu ver aqui. Activate Chapter Tactics. Era isso que eu tinha que pegar. Eu não sei o que que é isso. Vamos ver aqui. Hum... Rapaz, eu vou pegar o Orbital Deployment. Vai começar a chover soldado no campo de batalha agora. Orbital Deployment é muito bom. Beleza, fizemos um Librarian aqui. Vamos pegar o Levitate com ele pra ele poder ir mais longe? Hehehehe. Vamos lá. Hum... Thunderfire Cannon. Vamos produzir isso aqui que eu quero ver como é que é. Esquei curioso agora. Esses aqui... Vamos pra cá. Rapaz... Meio que a gente tá safe. Mas eu não sei como... Peraí. Matar esse cara aqui. Pronto. Toma a missa, cuzão. Eu não sei como é. É muito legal. Pro pr entfersky. É muito legal. É muito legal. Ir esse~! Não sei. Tem mole. Você é um dar valor profundo. Ser grande. Essa vem européia! Algremna é e comérion ou querida. Beleza. Descer aqui é meio arriscado, não é? Hum... Descer... Eu queria muito essa Morning Blade of Laza. Eu vou pegar essa espada aqui pra mim. Eu vou lá pra baixo e eu vou pegar pra mim essa arma. Vamos lá, vamos encerrar o turno. Os orques todos recuaram. Beleza, tá todo mundo curado aqui. Eu vou restaurar o moral de geral aqui. Tirei do inimigo e restaurei o meu. Morre todo mundo nessa merda. Acabou. Hum... Tem inimigo pra tudo quanto é lado aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Beleza Então faltando alguns veículos ainda Pra gente tomar a cidade, mas Se forçar a barra, a cidade cai Se forçar um pouquinho a barra A cidade vai ser nossa ali Dando aquela travadinha básica Não tem uma gameplay sem uma travadinha, né? O Dreadnought vai ser a única coisa Forte que a gente vai ter De verdade Vambora Eu não vou mais usar Tactical Marine Vou só usar Devastator e Assault E a gente vai ganhar o jogo só com eles Portal é meu Eu quero invadir a cidade Dos caras, mas Não sei se é uma boa ideia Vamos lá Ah lá, tá sendo atacado Pelos bichos aqui Os Necrons estão atacando Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar um turno Pra eu poder usar a Granada Melta ali Tá todo mundo com a Granada em Codown Levitate Olha só nosso carrinho, galera Nosso carrinho está de volta Continua batendo Uma hora cai essa cidade aqui Esse que é ruim de não ter as unidades mais fortes Rushar pra Vitória Mas a gente consegue Quando eu pegar o Orbital Deployment Eu vou tacar um Marine bem aqui Um Tático Marine E a gente vai invadir esse lugar aqui Com os personagens Beleza Cadê vocês? Acho que eu vou pegar isso aqui Vamos capturar isso aqui Vamos capturar isso aqui Pula aqui Pronto Pulando dentro da cidade Eu tô do lado do meu personagem Bate Essa cidade vai cair mais rápido, hein Confia, galera Nossa Senhora Toma Essa cidade vai cair muito mais rápido Explode Foi embora Vamos chegar aqui com o nosso Librarian Acho que eu vou vir pra cá Pra beirada Se eu pular aqui Eu vou tomar porrada Vamos lá Tô com medo de fazer merda Mas vamos lá Enquanto eles Desfocar em nosso capitão Tá ótimo Não Mano Esses Necrons Não são nem os inimigos Que a gente tem que enfrentar Eles são só A droga do Dos oponentes Do mapa E tão enchendo nosso saco Captura essa merda aqui Eu vou ter que matar os Necrons Atira aqui 2.7 2.4 Atira Mata logo Desgraçado Mata logo Não sei se eu me curo. Vamos bater. Vamos usar o porradão aqui. Uma hora cai essa cidade aqui, velho. Uma hora cai a maldita cidade, galera. Pera, qual unidade é essa que eu dei skip? O jogo mandou eu dar skip unit. Que unidade foi essa? Ah, parece que não é nenhuma. Vamos vir pra cá. Cacete, apareceu mais um necron aqui. Como é que luta contra isso, mano? Eu vou curar os caras aqui. Vamos lá. Aí é foda, mas, pô, toda hora o necron... Oh, não, galera. Eu sem querer mandei ele pra missão. Eu sem querer mandei o cara pra dentro da missão. O Tactical Space... Ah, meu Deus do céu. Eu tenho medo de mandar os outros personagens também daqui a pouco. Vamos atirar na base dos inimigos aqui. Ah, falta mandar um Tactical Space Marine lá dentro agora. Vamos começar, vim. pra esse lado aqui e acertar os inimigos, já que acertar a cidadela não faz diferença. Ah lá. Ele ficou com o debuff. Mais necrons, galera. O suprimento de necrons do jogo, ele é ilimitado. A gente vai ter que matar esses necrons aqui. Oxe! O tanque busta. Fudeu. Vamos vim aqui e vamos matar os caras ali. Fim merda. Fim merda. Fim merda. Eu vou matar o tanque busta, mas eu fim merda aqui. Maluco. Os tanque busta não morreram. Cara, como é que a gente vai fazer agora? Deixa eu pensar. Deu aquela travadinha básica, né? Conseguimos se curar aqui. Melta. Próximo turno, a gente destrói essa cidade aqui. Não vai ter mais cidade. Pronto. Portrait of the Redemption aqui. Aí sim, hein? Ah, estão atirando na gente. Caguei. Olha. O negócio agora é segurar. Chegamos aqui com o Librarian e o carrinho. A gente segura, a gente ganha aqui. A cidade está sem ordens, né? Vamos lá. Requisição. População. População. Acho que requisição e população aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Será que eu consigo matar? Aê, acabou. Os Tau já era, né? Aê, facção destruída, os Tau. Caramba. Tamo safe. Agora é só enviar um marine tático pra dentro desse lugar aqui e fazer a missão, né? Cara, que dificuldade, mano. Será que eu consigo no próximo turno enviar esse marine tático? Uma facção já foi destruída por mim? Agora falta só o restante. Só o restante, né? Vamos vir aqui com o nosso Librarian. Ó como é que ele flutua, mano. É engraçado. Vamos bater na cidade agora, né? Será que eu consigo matar aquele orc ali? Morreu. Não tem mais tankboostar pra nos encher o saco. Se fodeu. Vamos vir pra cá agora. Pra dentro da cidade dos caras. A gente tá protegido de lado de quem tá lá fora. Quem tá lá fora não vai matar a gente. Isso já é uma vantagem. Vamos dar porrada aqui. Cara, Astra Militaro não fez nada. Só apanhou. Só os mais poderosos aqui são os orcs. Eles são mais fortes do que eu. Como eu vou derrotar os orcs, eu não sei. Nessa campanha aqui. Sendo sincero. Ih, vai tomar míssel. Ok. Já temos o Orbital Deployment que vai ser utilizado, né? Eu não sei como a gente vai fazer isso aqui. Vamos dar dano no cara aqui com essa habilidade. Bater normal. Bater normal. Bater aqui com... Vamos atirar. Debuff em área. Eu acho que se matar um, corre todo mundo, né? Com esse debuff aqui. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vem pra cá. Eu vou precisar de um marine tático, não adianta. Meu tanque já era. Meu tanque vai ser destruído ali, mano. Meu tanque vai ser destruído ali, mano. Ah, vou continuar batendo Não, cara, não, ô doido Quase que eu Fui pra longe com o personagem A gente tem que destruir Essa cidade aqui, pelo menos Atira Nossa, dá pra atirar naquele bicho ali Eu duvido Maluco Cacete Que canhão foda E ele corta a árvore, olha Ele limpa as florestas Eu vou limpar com ele Aqui tem um carrinho Chegando também Vamos lá Cadê o carrinho, porra? Aê Ah, eu posso dropar ele do outro lado, né Mas eu vou gastar 40 de recurso Ah, vai Vai andando normal, vai Esses que são mais rápidos Eu não vou gastar nada Morre Morre, desgraçado Granada Tomara que eu não tenha problema com necrons, cara Tô puto Eu não sei o que é esse tal de chapter tactics Que eu tenho que ativar Deixa eu ver aqui Olha, não tem isso aqui, mano Ah, morreu Mataram o cara Os orcos estão conseguindo fazer o... 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 O massacre dos inimigos aqui Ah, vamos usar um orbital aqui Acabar com todo mundo nessa merda aqui Ahn... Se eu vier pra cá Eu consigo atirar ainda Nossa, tem mais uma cidadezinha Eu já sabia que tinha mais uma cidadezinha Mas eu não achei que ela tivesse... Tão aqui do lado, né Vamos dar debuff no bicho ali Morreu Ah, boa Librarian Librarian é forte, cara Atira aqui E... Quando é que eu vou conseguir recrutar o meu marine aqui? Quatro turnos, velho Assim que eu recrutar ele Eu vou dropar ele lá em cima do lugar É o que eu vou fazer No que eu pegar o marine Pum Eu taco ele lá em cima do objetivo Vamos limpar as árvorezinhas aqui Vamos lá Vou começar a limpar o terreno dos lugares aqui Pra gente conseguir ter... Pra gente conseguir ter vantagem aqui Será que tem como descer por aqui? Acho que não tem como descer por aqui, né Acho que é impossível, né Vamos vir aqui Não, aqui já é o final do mapa Aqui já é o fim do mundo É, aqui já acaba o mapa, né Não tem mais inimigo aqui pra gente se preocupar, não Deixa eu ver É, nem os tactical marine eles entram mais aqui no objetivo O que a gente faz agora com esse tanto de tanque aqui? Vamos andar cá pra cima É o jeito, né Destruíram mais um tanque nosso Eu queria quebrar uma cidadezinha dos caras Ah, nossa Vão perder o... Tá bom, eu vou recuar Eu vou dar pros... É... Eu vou entregar pros caras esse território aqui E eu não tenho mais o que fazer aqui, não Eu vou embora Recua Recua porque esse lugar aqui não vai ser meu, não Eu vou matar esses caras aqui como vingança Toma Toma tiro aí Deixa eu limpar mais aqui o lugar aqui de floresta Com as coisas Na real não Já tá bom Avança Já tá bom de limpar aqui E tá tudo certo aqui Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano No próximo vídeo A gente vai tá tendo dreadnoughts São esses robôzões aqui E eu estarei Ué Você atirou em mim, babaca Qual o seu problema, doido? E eu estarei invadindo o território inimigo no próximo vídeo, beleza? Então, vejo vocês no próximo vídeo de Warhammer 40k Gladius E... Fui! Fui! Obrigado.